E enfim, chegou o dia, a gente veio responder para vocês, após inúmeras perguntas nesse sentido aqui nos comentários, a gente vem trazer a resposta para você em um vídeo completo, afinal o idoso pode vender os seus bens, o seu patrimônio? Quais os impedimentos? Ele pode casar? Qualquer idade? Qual o regime de comunhão de bens? Tudo isso a gente vai responder para você agora nesse vídeo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Sem Segredo, o canal exclusivo de assuntos previdenciários, ou seja, para você aposentado e pensionista e também idosos do Brasil. Aqui a gente só fala de direitos e deveres para você, idoso do Brasil e beneficiário do INSS. Então seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que eu garanto para você que você vai gostar muito. Se for possível deixar aquele joinha já agora, ajuda muito a gente a espalhar esse bom conteúdo que tanta gente pediu e a gente preparou com muito carinho aqui para você. Conta aqui para mim, deixa aqui nos comentários de qual local você está nos assistindo, qual a cidade, qual o estado que você está nos assistindo. É muito importante a gente saber essa informação para poder te orientar com benefícios locais também. A gente quer sempre se aperfeiçoar aqui no canal para te atender da melhor forma possível. Primeira coisa que a gente tem que saber e que muita gente aí faz confusão. Quem é considerado idoso no Brasil? Olha lá, vamos saber a resposta agora. É considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Então completou 60 anos, dali para frente você é considerado idoso. E esse é o público que a gente trabalha aqui nesse canal, visando informar pessoas idosas e também beneficiários do INSS, que geralmente são idosos também. Respondido isso, agora você já sabe quem é idoso, vamos às questões. Como fica a venda de um bem, do patrimônio de um idoso? Existe algum impedimento? Os filhos podem impedir? Olha só, vender um apartamento ou uma casa é uma transação que tem muitos detalhes e pode gerar bastante dúvida na hora de fazer essa negociação. Principalmente quando o dono é uma pessoa já da terceira idade. Mas o idoso pode vender um imóvel? Até que idade ele pode realizar essa transação? Existe algum limite na lei? A resposta é simples e objetiva. Vamos direto ao ponto. O idoso pode vender um imóvel ou qualquer bem? Sim, ele pode. Então o idoso pode sim vender os seus bens, o seu patrimônio. Mas assim, tudo, ele pode doar, pode fazer o que ele quiser? Não é bem assim, vou mostrar para vocês. Pode vender? Pode. Uma vez que ele é o dono da propriedade, ele construiu aquele patrimônio, seja casa, seja apartamento, seja terreno, ele pode e responde legalmente por ele e pode fazer o que desejar com o bem móvel, o imóvel, enfim. O que ele tiver no nome dele como patrimônio, como propriedade, certo? Respondido isso, vamos ao próximo ponto. O Código Civil, no seu artigo 426, ele assegura, não existe herança de pessoa viva. Então aquele filho que fica ali de olho, olha, meu pai não pode vender porque eu vou herdar isso, não existe herança de pessoa viva. Está no artigo 426 do Código Civil, você pode procurar aí. Portanto, os filhos não podem interferir no direito dos pais de venderem imóveis ou móveis, enfim, o que eles tiverem de bens de patrimônio. O texto da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelece essa regra nos seguintes termos. Artigo 426, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então não existe herança de pessoa viva. Existem exceções? Existem, eu vou mostrar aqui para vocês. Continuando aqui, como é que fica a venda de um bem por um idoso? Nos casos em que o idoso é casado, o cônjuge ou a cônjuge deve consentir, deve assinar junto ali, concordando com a venda. Esse é um impedimento, mas os filhos não, porque de acordo com o regime de comunhão de bens, às vezes o cônjuge também é dono daquele bem. Então ele tem que anuir, ele tem que consentir com aquela venda, tá? Essa é a única objeção que a gente tem nesse sentido. Dando continuidade, geralmente as pessoas fazem uma associação equivocada entre idade e capacidade de gerir a vida. E consequentemente os bens e patrimônios. Mas nada é mais ultrapassado do que isso hoje com a qualidade de vida e a longevidade sem realidade e a prioridade na vida de todos nós. É importante ter atenção a este ponto, pois o idoso pode vender seu imóvel e ainda assim, se ele for coagido pelos filhos ou outros membros da família por ter feito isso, ou não ter podido ter feito essa venda, não ter tido a liberdade de fazer o uso do seu patrimônio, esse ato ele configura crime punível com reclusão de seis meses até um ano e multa. Como destacado no artigo 96 do Estatuto do Idoso. Olha as ferramentas que a gente tem aqui. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meio de transporte, ao direito a contratar ou por qualquer outro meio um instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena de reclusão de seis meses a um ano e multa. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo e a pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob cuidados ou responsabilidade desse agente. Na verdade, ali um cuidador, um tutor, que eu já vou explicar para vocês também o que é isso. Então uma pessoa, por exemplo, com mais de 80 anos, que já está com uma idade mais avançada, 20 anos para frente de quando se tornou idoso, pode vender o imóvel? Pode também, mas há casos em que ocorre a influência de terceiros. Então, respondendo a pergunta de vocês, pode vender? Pode, mas há casos em que ocorre a influência de terceiros. Quais casos são esses, Fernando? Vamos explicar melhor no tópico seguinte para vocês. Alternativas, tá? O que você pode fazer? Você pode fazer um testamento. Aqui, no testamento, se você quiser reservar algum bem, você é idoso, você pode fazer o testamento. O testamento não é um documento obrigatório, tá? Então, por exemplo, faleceu, tinha um patrimônio, vai fazer o processo de inventário. Se tinha um testamento, facilita, tá? Facilita bastante, porque já deixou destinado para quem você queria. Contudo, mesmo com a existência de um testamento, somente 50% dos bens poderão ser transmitidos, ou seja, deixados de herança por intermédio deste documento, a pessoa que você desejar, tá? Então, quando se tem um testamento, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio para quem você desejar ali naquele testamento. Os 50% restantes são partilhados em proporções iguais entre os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Herdeiros necessários são aqueles que têm direito à parte legítima da herança, ou seja, os descendentes, filho, neto, bisneto, os ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge, que foi incluído depois, mas também faz parte dos herdeiros necessários. Então, 50% você pode dispor para quem você quiser, mas 50% vai ficar reservado para quem é herdeiro necessário. Isso, se você quiser fazer mediante testamento. Agora, se você quiser vender tudo, você pode vender tudo, sem problema nenhum, que é a questão principal deste vídeo, tá? Estou passando as alternativas aqui para vocês. O que mais que a gente tem de alternativa? Olha só, a doação. Muita gente aqui tem a questão, por exemplo, de inventário. Ah, inventário demora 10, 20 anos. Não é para ser, tá, pessoal? O inventário é para ser rápido, desde que os bens deixados estejam regulares, e que também o advogado e a família que estão por trás desse inventário, eles paguem as taxas, vão regularizando as questões para que o inventário ande. Às vezes o inventário fica parado lá porque precisa pagar alguma taxa, regularizar algum bem, e nenhum familiar se dispõe a fazer isso. E aí o inventário fica parado. Mas muita gente quer evitar o inventário, e aí faz a doação em vida. É isso mesmo. Para facilitar os procedimentos e evitar burocracias, o idoso pode doar o seu imóvel a um dos filhos, por exemplo. Inclusive com cláusula de restrição para que o genro ou a nora, às vezes não sejam aí muito bem vistos, fica com medo de compartilhar esse bem também com o genro ou com a nora, não sejam beneficiados por essa doação em caso de morte do filho, tá? Aí o patrimônio retornaria à família. Então o que acontece? Você pode doar e inclusive colocar uma cláusula de restrição, caso aí o genro ou a nora, você não queira que sejam beneficiados. Há essa possibilidade? Sim. Porém, vamos lá, tem que ter cuidado na doação também. Como já falamos aqui, a doação em vida de um imóvel ao filho, por exemplo, pode evitar que esse bem faça parte de um processo burocrático que surge a partir do inventário e também diminuir a possibilidade de discórdia entre os herdeiros depois da morte. Contudo, é preciso ponderar bastante quanto a essa possibilidade. Por quê? Uma vez que outras questões podem surgir. Quais são elas, Fernando? É um caminho sem volta. Essa é a primeira, olha só. Uma vez que a doação é feita, ela não admite arrependimento. Então, fez a doação, você não vai mais poder reaver aquele bem. Portanto, é preciso ter convicção de ser esse o melhor caminho a seguir e que ele realmente representará o benefício desejado, ou seja, o fim que você quer para aquele bem, para deixar para o seu filho, para deixar, enfim, para quem você queira nessa doação. Nesse sentido, por exemplo, é preciso ter certeza de que a doação não comprometerá a herança familiar, inclusive no que diz respeito ao patrimônio do próprio filho. Afinal, existem situações em que a doação pode contribuir para uma perda patrimonial, em vez de proporcionar uma tranquilidade de quem vai receber. Vou exemplificar para vocês. Se for um filho casado que se divorcia, ou mesmo, se ele falecer, o imóvel doado, ou parte dele pelo menos, será transmitido ao cônjuge se não tiver a cláusula de restrição. Em outra circunstância, caso o filho esteja passando por problemas financeiros, o imóvel doado pode ser comprometido por dívidas, caso o doador não tenha usufruto ou não tenha definido na doação cláusulas restritivas nesse sentido. Então, primeiro, doação é um caminho sem volta. Ponto. Tá? Doou, acabou. Segundo, você tem que colocar as cláusulas restritivas caso você queira que aquele seu filho realmente desfrute daquele bem ou que seja, pelo menos, garanta o futuro dele. Então, pode colocar cláusula restritiva com relação ao cônjuge do filho, o genro ou a nora. Pode colocar cláusula restritiva com relação a esse bem ser hipotecado, ser penhorado. Você pode colocar também. Então, fique atento com isso. Primeiro, que é um caminho sem volta. E segundo, as cláusulas de proteção, caso você queira fazer. Continuando aqui. Ou seja, em casos assim, uma iniciativa que foi tomada para resolver um problema pode se transformar em um processo de dilapidação do patrimônio familiar de forma antecipada. Então, tome muito cuidado. Outra questão aqui é o engessamento do patrimônio. No caso de doação de imóvel a filhos menores, por exemplo, pode ocorrer o engessamento daquela parte do patrimônio, que só poderá ser movimentada mediante a autorização do Ministério Público, caso necessário. Portanto, é conveniente reiterar a recomendação para que o assunto seja pensado bastante e que a pessoa que tem a intenção de doar o imóvel ao filho se cerque de cuidados apresentados aqui para vocês. Olha só. Vamos falar agora sobre a interdição do idoso. O que é a interdição do idoso? Nós já vimos aqui que não há o que considerar sobre até a que idade o idoso pode vender o imóvel. Ele pode vender até qualquer idade. A partir do momento que ele completou 60 anos, ele pode vender, se tornou idoso, pode vender em qualquer idade. Havendo a capacidade de negociar, a idade não entra como um fator de impedimento. Então, tem que ter capacidade de negociar, capacidade para os atos da vida civil. Então, se aquele idoso já não tiver mais essa capacidade, tiver com algum problema que comprometa os atos da vida civil, aí a coisa muda um pouco de figura. Olha só. Então, quando o idoso não pode vender um imóvel, bom, isso acontece quando o mesmo perde a capacidade de discernir, seja problemas de saúde ou por ocorrência que o limite, alguma outra doença que possa limitá-lo. Olha só. Essa medida está estabelecida no Código Civil, mais especificamente no artigo 747. A interdição do idoso pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, ou seja, ele vai responder pelo idoso, cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se contrabrigado. Então, aquele idoso que está por alguma entidade, ele pode ser representado por aquela entidade, às vezes a família deixou ali na entidade, pelo Ministério Público também. E aqui, parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanha a petição inicial, ou seja, o comprovante de que aquele idoso realmente não tem mais condições de responder pelos atos da vida civil, ou seja, ele não pode transacionar, ele não pode negociar o patrimônio, que ele pode fazer alguma besteira com relação a isso. E aí entra as pessoas que podem representá-lo. Isso é a interdição do idoso. Ele não vai mais poder vender, ele vai estar representado por alguém. Esse rol que eu falei para vocês é legítimo para representar. Geralmente, vai ser o cônjuge ou vai ser algum filho. Geralmente, os escolhidos são esses ou algum neto, a depender da idade do idoso. Por estarem mais propensos a doenças degenerativas, como a demência, o mal de Alzheimer, tente-se a pensar na interdição apenas para idoso. Mas muitos jovens também passam por problemas mentais e emocionais que os limitam igualmente na sua capacidade de agir, raciocinar e conviver. Dessa forma, é preciso muito cuidado e ética ao realizar negociações de venda de imóvel, independentemente da idade de vender. Seguir todos os passos estabelecidos para uma venda legal garante a satisfação de ambos os lados. Então é bom ver. E aí a gente tem a questão do pródigo. Você sabe o que é pródigo? Eu vou responder aqui para vocês. Pródigo é aquele que dilapida seus bens de forma compulsiva. É considerado uma doença também. É a pessoa que gasta imoderadamente seu dinheiro e os seus bens comprometendo o seu patrimônio. Aquela pessoa, por exemplo, viciada em jogo, aposta todo o patrimônio, não fica com nada, está perdendo tudo e a família está vendo que a pessoa não está gastando em benefício próprio, ela está torrando ali o patrimônio. Por esse motivo, os pródigos são considerados relativamente incapazes e, portanto, podem também ser interditados judicialmente. De acordo com o artigo 1782 do Código Civil, a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Então, tem que tomar muito cuidado também com relação a isso. Tem que observar se o idoso não é um pródigo. Ele desenvolveu isso, ele está perdendo tudo em jogo, está perdendo tudo em aposta, enfim, está perdendo tudo facilmente com drogas ou com mulheres, enfim, relacionamentos. Tem que tomar muito cuidado com isso. observar, é uma questão judicial que vai ter que ser comprovada também e aí, se comprovado, há tempo de não dilapidar todo o patrimônio, pode haver interdição e ele não vai mais poder dispor daquele bem para poder fazer venda, para poder, enfim, fazer dinheiro com ele. Casamento de idoso é uma questão também muito perguntada aqui e faz parte também do que a gente está falando. Quem optar por casar após os 70 anos de idade deve aderir à separação obrigatória de bens, tá? É obrigatório, não tem como casar a partir de 70 anos em outro regime conforme prevê o Código Civil. Esse tipo de regime de bem exige que os cônjuges façam um pacto pré-nupcial em cartório, estabelecendo que os bens de ambos são incomunicáveis, ou seja, não se misturam. Cada um entrou no casamento com um bem e vai continuar com seus bens em caso de separação e até em caso de morte. Ou seja, mesmo após o casamento, continuam pertencendo apenas a quem já pertenciam antes dessa união. Continuando aqui sobre o casamento do idoso, quem optar por casar após os 70 anos de idade tem que aderir obrigatoriamente, tá? A esse regime de bem de separação total, tá? Então, é isso, pessoal, que a gente queria passar aqui hoje respondendo, fazendo um apanhado geral. A gente trouxe aqui tudo para vocês as hipóteses em que, regra geral, o idoso pode sim vender o seu patrimônio como ele quiser, porque não existe herança de pessoa viva, correto? E aí, as exceções a gente colocou no caso de interdição, no caso do pródigo, no caso de casamento, são algumas exceções que acontecem. Mas a regra é o idoso pode sim construir o patrimônio, ele tem todo o direito de vender e desfrutar daquele patrimônio que, às vezes, era um investimento, não necessariamente você quer deixar para os seus herdeiros. Tá bom? Então, se ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários, você que é inscrito no canal que a gente vai responder aqui. Se não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação e deixe sua dúvida que a gente vai sempre estar aqui para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.